Fala aí galera, bom? Então hoje eu vim aqui dar uma testada no Europeu Sense Resolvi fazer uma comparação de ping pra ver qual que tem um ping menor Vale mais a pena jogar né Sendo que o NA na América do Norte, que os servidores ficam situados né Sendo a América do Norte logo em cima da América do Sul então Acredito que seja bem mais próximo do que a Europa Onde está situado os servidores do Eu, do Essence e do Core Então eu não vou fazer comparação entre o Cronos e o Core Se vai ser entre o Cronos e o servidor do Essence Acredito que seja o Red ou Blue Não lembro qual servidor que eu fiz Lembro que eu fiz o chá no servidor que tinha mais gente Vamos começar aqui agora É só clicar aqui no monitor de recursos em rede Desconexões TCCP Vou organizar aqui pro Latência Bom, esse L2EXE aqui é o Eu No caso o Essence Os L2.bin são O NA, no caso o Cronos Como vocês podem ver que eu estou com 6 contas logado no Cronos E uma logada no Essence Como eu organizei pra ficar sempre o ping mais alto aqui na frente Então, todo tempo eu E fica na frente aqui o Essence Sendo campeão com o ping mais alto Eu não sei porque tem uma diferença tão grande de uma conta pra outra Na conta que tem um ping pequenininho e outra que tem uns ping maior Provavelmente Provavelmente deve ser porque A janela não está ativa Aí o Servidor fica limitando a minha banda Pra Dar a banda pra outros players jogar Provavelmente Está aí uma forma de medir o ping dentro dos seus jogos Se você quiser ver É só você entrar no monitor de recursos e ficar monitorando Organiza aqui por latência que você vai ver o ping Latência MS Então, o euro fica na faixa de 250 MS A 230 O NA fica na faixa de 170 a 180 A 230 230 230 não 220 É o máximo que eu vire Então, é isso aí Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês conseguem me despingar dos seus jogos Fui